Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é para você assistir antes de fazer as atividades do plano de estudo tutorado volume 5 da primeira semana do primeiro ano de geografia. E eu vou deixar essa capa aqui lá no meu Instagram com a lista dos links de todos os vídeos da semana para que fique fácil de você encontrar português, matemática, geografia, história e ciências, explicação e correção. Meu nome é Ludmila Lima. Eu sou professora, psicopedagoga e você me encontra no Instagram pelo meu nome mesmo. Bom, nessa semana nós vamos falar sobre trajetos. Os trajetos são os caminhos que nós fazemos. Quando você sai de casa e vai para a escola, quando você sai da escola e volta para casa, quando você visita alguém, quando sai para passear, você passa por um trajeto, por um caminho. Quando você sai, por exemplo, de casa para a escola, você tem um ponto de partida, que é a sua casa e um ponto de chegada, que é a sua escola. O trajeto é todo o caminho. Nesse trajeto, você já observou as ruas? Você presta atenção nas ruas por onde você passa? Nas construções que tem nesse caminho? Se existem pontes, semáforos ou outros elementos nesse caminho? Bom, quando nós andamos, quando nós saímos, quando nós nos locomovemos na nossa cidade ou em outras cidades, é interessante observarmos isso, observarmos que existe no caminho características que vão te ajudar a aprender sobre ele, ajudar a aprender sobre a sua cidade, sobre o lugar onde você vive. Vamos ver a atividade desta semana de geografia. Você vai ler um pouco sobre os trajetos que você faz e a atividade propõe que você faça um passeio. Depois, você vai responder sobre o passeio que você fez. A correção eu trago pra você no próximo vídeo. Como eu já disse, vou deixar essa capa com os links dos vídeos pra que você ache a correção e todos os outros. Eu espero que você esteja aprendendo muito e que os vídeos estejam te ajudando. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima! E até a próxima!